Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta no ar mais uma edição do JR23, Jornal Redação 23. Para ficar mais fácil para você que está aí do outro lado nos dar o privilégio da audiência todas as noites, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está aqui no nosso telão da notícia, JR23, fica muito mais fácil, você vem junto com a gente também, compartilha e é claro, pode rever as reportagens que são apresentadas aqui no JR23, tanto no nosso canal do Facebook como também no canal do YouTube. Vamos aos destaques do programa de hoje. Para você que nos acompanha, já coloca as imagens na tela, nós temos aí a chegada, se aproximando final de ano, Franca, aliás, já começa a viver todo esse clima de Natal. Amanhã tem chegada do Papai Noel, já teve reunião entre as forças de segurança para se definir a estratégia de segurança nas áreas comerciais e tem outras informações também até do horário especial para o final do ano. É tema que a gente fala hoje no JR23. Vamos falar também de outros assuntos, resultados das exportações de calçados, que atingiram um bilhão de dólares, mas o número, apesar de ser expressivo, ele está abaixo se comparado aí em outros períodos de melhor desempenho da indústria calçadista. E no Mundo da Bola tem aí o Campeonato Brasileiro. É, não tem Campeonato Brasileiro para a maioria das equipes, mas como nós temos alguns jogos atrasados, o Cruzeiro, por exemplo, entra em campo para fazer aí o jogo atrasado e tem à frente agora o técnico Paulo Autuori, Cruzeiro que briga também para não ser rebaixado no Brasileirão. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui no JR23, que faz a sua primeira parada e volta já já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região, retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade, essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o Jair 23 na tela da TV que mostra você. Muito obrigado pela sua companhia de todos os dias. Agora a contagem é regressiva, né? Final de ano está chegando. Claro, nós temos muita movimentação no comércio e tem também, é claro, toda aquela preparação para atendimento nas compras. Aliás, amanhã já tem eventos marcados também no centro da cidade. A gente fala sobre esse assunto, pode colocar as imagens na tela, porque a Associação do Comércio e Indústria de Franca, a CIF, promoveu nesta semana uma reunião estratégica com as polícias militares civil, guarda municipal, bombeiros, a Secretaria Municipal de Segurança para apresentar as demandas do comércio, que passa a atuar no horário estendido a partir do dia 4 de dezembro. Para o mês de dezembro também tomar aí parte do planejamento feito pelas forças de segurança, visando aí os corredores comerciais da cidade durante esse período de final de ano. Ficou estabelecido que vai ter aumento dos efetivos das bases comunitárias móveis, nos programas de força tática, radiopatrulhamento da Polícia Militar e também da ROCAM, que é o policiamento com apoio de motos. Além disso, também patrulhamento no trânsito. A Guarda Civil Municipal vai destacar um membro do efetivo para fazer um acompanhamento das câmeras da Central de Monitoramento da Prefeitura, com foco nos corredores comerciais da cidade, durante todo o mês de dezembro. E a gente ainda continua falando desse assunto, porque já tem até definição do horário do comércio, horário especial para esse mês de dezembro. Tá aí na tela, segura agora a informação. Vamos voltar lá então, tudo ao vivo aqui no JR23. Aí, dia 4 de dezembro, começa então o horário especial de Natal. Segunda a sexta, a partir do dia 4, as lojas vão funcionar das 9 da manhã até as 10 horas da noite. Aos sábados, o atendimento no comércio das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Também funcionando aos domingos, a partir do dia 4 de dezembro. Nos domingos, das 10 da manhã às 18 horas. Tem algumas exceções e agora a gente vira a página e mostra para você. No dia 8 de dezembro, quando é feriado da padroeira da cidade, o horário do atendimento das lojas será das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Natal e Ano Novo, ambos caem na segunda-feira. Dia 25 de dezembro, dia 1 de janeiro, os lojistas vão manter aí as lojas fechadas. Também, é claro, para que todos eles possam aproveitar as comemorações de final de ano. Aliás, amanhã já tem evento na Praça da Cidade, pode colocar a próxima arte também. Para você que nos acompanha aqui no JAI 23, a Associação do Comércio e Indústria vai fazer, neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, na Concha Acústica, na Praça do Centro, a tradicional chegada do Papai Noel. A ação terá início com atividades recreativas focadas para as crianças, com competições e jogos populares, corrida do saco, cantigas de roda e, em seguida, o público terá acesso ao espetáculo musical Natal Era Uma Vez, onde está o Papai Noel? Uma data muito bacana, que marca aí o final do ano, 9 horas da manhã, amanhã é a chegada do Papai Noel no centro da cidade. Tem também uma programação super bacana, que a gente vai falar, pode voltar para cá, do Papai Noel visitando as creches da cidade. Mas isso a gente conta na semana que vem também para você. Mais uma parada rápida e já já vamos falar sobre economia e outros assuntos aqui no JR23. Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 uma evolução, mas comparado 2023 com 2022, os números estão menores. Aliás, vamos apresentar aqui os dados de quais são os países que mais compraram nesse período o calçado brasileiro. Não tenho dúvida que o calçado francano também. De janeiro a outubro, a Argentina lidera o ranking como maior compradora de calçados. 12,9 milhões de pares para uma renda de 202 milhões e 900 mil dólares. Os Estados Unidos, que sempre lideraram esse ranking, estão na vice-liderança. 8,62 milhões de pares para um montante de 191 milhões e 200 mil dólares. E a França, os franceses compraram 2,5 milhões de pares de calçados brasileiros para uma renda de 49 milhões de dólares. Seguindo aqui com o JR23 e as informações para você que nos acompanha, sempre, todos os dias, das 7h às 7h30 da noite, esse é o JR23 aqui na TV Franca. A TV que leva o nome da cidade e o programa que vai crescendo a cada dia graças ao seu carinho e audiência qualificada. Vamos falar sobre saúde? Alguns alertas têm sido feitos, durante a semana falamos muito, hoje não vamos falar tanto, mas em relação a essas mudanças climáticas. Já pode colocar as imagens, muitas pessoas sendo inclusive internadas, levadas aos hospitais, tem aquela sensação de mal-estar devido ao calor extremo. Quando tem mais calor, o calor intenso, ele acaba prejudicando mais do que no frio, segundo os especialistas, mas tem aí também a situação que as pessoas têm que cuidar da saúde do coração. E aí, como é que está a sua saúde do coração? Você faz os seus exames preventivos? Temos aqui uma reportagem completa que aponta um dado preocupante em relação às mortes que são causadas pelas arritmias. Você sabe o que é isso? Vamos entender. Como anda o seu coração? Karina descobriu que o dela não estava nada bem durante um exame de rotina. Descobri que eu tenho uma miocardia hipertrófica e arritmia. Um coração saudável apresenta entre 50 e 100 batimentos por minuto. A arritmia cardíaca é um distúrbio nesse ritmo. O problema leva à internação de milhares de pessoas por ano na Bahia. No ano passado, foram 2 mil pessoas. Neste ano, já são 1.621. E também em 2023, aqui em nosso estado, 557 pessoas morreram por conta do distúrbio. Já em todo o Brasil, as arritmias cardíacas são responsáveis por mais de 320 mil mortes por ano. Mas especialistas alertam. O número pode ser bem maior. E frequentemente essas pessoas são notificadas às suas mortes como causas diversas, como AVC, como infarto, como uma insuficiência cardíaca, até reumatismo, às vezes, isso aparece. Então, a melhor forma de a gente enfrentar esse problema, olhando números oficiais, é saber que a gente está olhando o problema apenas do ponto de vista superficial. É importante estar atento a alguns sinais que podem dizer que o coração não está bem. Palpitações, desmaios súbitos e dores no peito e falta de ar, ao subir uma escada, por exemplo, podem ser indicativos. O histórico familiar também é um fator determinante para o paciente ir ao médico. Esses sinais são sinais de alerta para buscar assistência, buscar o médico para fazer um exame mais minucioso e tentar identificar um eventual problema ainda no seu começo. Os exames preventivos são sempre muito importantes. Então, fica a dica aí também, é claro, no JR23 para você que nos assiste. No próximo bloco tem as informações do esporte. Pois é, o Campeonato Brasileiro tem a pausa em virtude da data FIFA. Mas como tem jogos que ficaram atrasados no campeonato, alguns vão acontecer. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Até já! Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 da equipe do Cruzeiro e já se prepara para o primeiro desafio, o Cruzeiro, do final de semana até o encerramento do campeonato, tem seis jogos a equipe do Cruzeiro, 18 pontos em disputa, os três primeiros pontos que a equipe cruzeirense briga é agora, no sábado, portanto amanhã, contra o Fortaleza, 18 horas e 30 minutos, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, importante principalmente para o Cruzeiro, que tem aí o anúncio do técnico Paulo Autuori, que assumiu o comando da equipe cruzeirense, todo mundo sabe que o Paulo Autuori, ele já declarou várias vezes que não gostaria mais de ser técnico de futebol, assumiria cargo de técnico de futebol, enquanto alguns cravavam que o Luxemburgo seria o treinador do Cruzeiro, a diretoria apresentou o experiente Paulo no comando na Toca da Raposa, e ele mesmo fala sobre esse desafio, porque assumiu essa nova proposta de tentar livrar o Cruzeiro do rebaixamento. Não estou disponível para pegar um período de um ano, de seis meses como treinador, esse é um momento completamente diferente, você falou em seis jogos, seis jogos, menos de um mês a gente já está terminando, ou estou fazendo conta errada, creio que não, e acima de tudo, iniciei falando que para mim futebol é vida, eu já falei isso há quarenta e tantos anos atrás, e por ser vida, o meu desafio hoje é de vida, não é de futebol, é de vida em que sentido? Num momento complicado para uma instituição que na última década vem sendo degradada e deteriorada de uma maneira clara e evidente, que levou a duas temporadas em que nem na primeira página da série B aparecia, e uma inclusive correndo riscos de decisão. Com tanto tempo para fazer tantas coisas erradas e trazer uma instituição dessa grandiosidade, é o ponto que chegou. Eu tenho uma gratidão a essa instituição, ao Cruzeiro, por ter me proporcionado participar de uma campanha vitoriosa. Eu não ganho nada, eu participo de campanhas vitoriosas com grupos vitoriosos. Eu tenho uma gratidão por esse clube, por isso. Dei o meu contributo ínfimo, pude dar, e chegou a hora de dar num outro momento. E o que eu quero com isso? Não é para dentro do clube, para os jogadores, não é para vocês da imprensa, não é para a torcida. É para a minha vida, é para os meus netos terem uma ideia muito clara de que na vida vivemos todos nós, seres humanos, entre o bem e o mal, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, sims e nãos. E que eles têm que estar preparados. É isso aí. Primeiro desafio, então, amanhã, do técnico e desse novo comando do Cruzeiro no Brasileirão. Vamos acompanhar, é claro, e na segunda-feira a gente traz todas as informações. O São Paulo também está treinando, focado. Na verdade, o São Paulo modificou o planejamento dos exames. Lembra quando é começo de ano, os clubes se reforçam, fazem ali aquela bateria de exames com os atletas contratados, aqueles que permaneceram no clube? Então, o São Paulo fez, nessa semana, os exames cardiológicos de jogadores que não disputaram a partida contra o Santos e tudo isso tem uma lógica. Com esse trabalho feito em parceria do Departamento Médico, da equipe do São Paulo, com o planejamento, esses exames já dão uma garantia de melhor preparação na pré-temporada. Estão falando em dois dias a mais que o São Paulo vai ter de treinamento já na pré-temporada, visando 2024. O doutor Ricardo, que é o responsável pelo Departamento Médico do São Paulo, comentou sobre esses exames que foram feitos aí nos atletas e o quanto isso vai ser importante para a parte técnica, para o Dorival e os seus comandados aí também da comissão. O planejamento que o Departamento Médico teve de conseguir mudar os testes cardiológicos que a gente faz na pré-temporada, então a gente fez uma negociação com a equipe de cardiologia do Einstein, eles vieram aqui previamente, viram todas as instalações, trouxeram todos os profissionais, fecharam a agenda do hospital, trouxeram todos os profissionais para cá e também a gente fez uma parceria com as esteiras, que as esteiras são esteiras diferentes do que a gente usa. e acabou dando muito certo, as equipes são muito competentes, os materiais de ótima qualidade e o resultado foi muito bom. São os exames básicos de cardiologia, além de consultas clínicas e para a detecção de problemas cardíacos que porventura eles possam ter, graças a Deus não foi detectado nenhuma alteração até o momento. A gente sabe que o futebol calendário é extremamente apertado, a gente sabe que tem muito jogo e a comissão quer treinar, então já antecipando para agora, antes do nosso final de ano das nossas férias, o treinador e a preparação física vão ganhar dois dias já mais para frente em janeiro na nossa pré-temporada, eu acho que tem um ganho bastante significativo. Legal, mudança feita aí pela equipe do São Paulo, sempre visando, os treinadores reclamam muito do calendário do futebol, jogos, não dá tempo de fazer os treinamentos que os treinadores gostariam de ter ali mais tempo para trabalhar com os atletas, então dois dias fazem toda a diferença nesse calendário tão apertado aí que é o calendário do futebol brasileiro. Ficamos por aqui, final aí de semana também já prolongado, né, porque não, porque na segunda-feira já vem mais um feriado, mas nós estaremos aqui ao vivo na tela da TV trazendo todas as informações para você na segunda ou na feriado. Para você que vai se divertir, bom feriado, para você que vai descansar, bom descanso. Na segunda-feira a gente se encontra, porque está na boca do povo, está na palma da mão, é o JR23. Bom fim de semana! Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca E aí E aí E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Obrigado.